Música Começou hoje no Espírito Santo a segunda semana da Justiça pela Paz em Casa de 2015. Até sexta-feira serão desenvolvidas ações para tentar reduzir a violência praticada contra a mulher. A abertura oficial aconteceu em Vila Velha, município da região metropolitana da Grande Vitória. Diversos materiais de divulgação, folhetos, cartilhas e brindes foram distribuídos para as mulheres. Também teve lanche, massagem e atendimento contra a hipertensão. O ônibus rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha vai ficar estacionado na Praça Central do município durante toda essa semana. Ele vai atender a quem desejar fazer denúncias ou buscar informações. Diversas entidades apoiam a semana. Nós colocamos assistentes sociais, psicólogos e promotores de justiça fazendo ações nos municípios. Nós levamos para a área da educação nas escolas palestras de psicologia sobre ciclo da violência, como sair do ciclo da violência, a questão de gênero também. A parte jurídica da Lei Maria da Penha fica por conta dos colegas promotores de justiça. Essa é a parte da prevenção. Nós fazemos políticas públicas para mulheres. E a repressão é na promotoria e nos fóruns, trabalhando cada vez mais, mesmo com a qualidade, é óbvio, mas com maior celeridade. Ele implementa o trabalho que nós já realizamos na vara. Ele torna público o trabalho que a gente faz no dia a dia. Vila Velha é uma cidade que tem um volume muito grande de agressão doméstica. Nós temos uma vara que tem cerca de 7.500 processos entre medidas protetivas e ações penais. Então, é um volume muito grande de trabalho. E isso dá visibilidade ao trabalho que já vem sendo feito, de combate. O Espírito Santo é o segundo estado brasileiro onde mais se comete violência contra a mulher, de acordo com o mapa da violência no Brasil. Um mutirão para agilizar esses julgamentos envolvendo agressões contra a mulher foi organizado para esta semana. A expectativa do Poder Judiciário do Espírito Santo é que até sexta-feira, 457 processos sejam julgados aqui no estado. E toda uma equipe já preparada para esta semana, que já é um mutirão. E não se falando dos colegas do interior e os colegas da Grande Vitória, que aceleraram a demanda, intensificaram o número de audiências, júris. E tudo que foi solicitado pelo Tribunal de Justiça através da campanha deflagrada pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia. A primeira edição da Semana Pela Paz em Casa, aqui no Espírito Santo, aconteceu em março. Mais de 500 atendimentos foram realizados no ônibus do Juizado Itinerante. A Semana Pela Paz em Casa foi idealizada pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal.